E aí, gente, tudo bem? Hoje foi dia de limpeza aqui, né? Não de faxina, de limpeza. E eu resolvi testar uma dica da internet, que eu sempre finalizo o meu fogão, né? Que ele é de vidro, né? O próprio fogão, porque geralmente fogão... Sempre teve aqui em casa um fogão de alumínio com tampo de vidro, né? Esse aqui não tem o tampo de vidro, ele é de vidro mesmo. Mas ele não é por indução, não é coquetop, tá? É... Ele é desse jeito. E eu finalizava ele com álcool. E eu vi uma dica na internet que você finalizar com limpa vidro, fica maravilhoso, um brilho só. E, gente, não é que é verdade? Eu lavei com aquela bucha que não risca, que eu falei pra vocês. É... Lavei mesmo, tirei tudo. As peças estão todas na lava-louça, tá, gente? E ele tá desmontado aí. E eu peguei e passei aquela bucha com detergente, tirei com pano limpo, né? E enxaguando até tirar bem o detergente. E depois eu finalizei com limpa vidro. Gente, olha isso aqui. Olha esse brilho. Funciona mesmo, tá? E, gente, só pra vocês verem, tá? Eu usei esse limpa vidro SIFI, tá? Nem é dos mais famosos, né? Porque tem limpa vidro aí, né? O vidrex é o que há, né? Eu usei esse IFI desse vidrinho aqui, que é o mais baratinho, que eu encontrei no mercado, né? Acredito que tenham até marcas mais baratas. E eu usei dois panos, gente. Um seco, que eu coloquei o produto e apliquei. E um outro, diferente, seco, pra, tipo, secar mesmo, né? É, dá brilho mesmo no fogão, né? E ficou assim, gente. Olha, muito limpo, com muito brilho. Deu certa dica, tá? Beijo.